E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma morte que acabou pegando todos, todos mesmo, de surpresa, foi a morte de um querido ator, hoje, ele que fez papéis de sucesso na televisão e o público lamenta essa notícia. Olha só, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, eu sou o Washington Lisboa e vim trazer para vocês aqui mais uma notícia de última hora. Então, se você ainda não é inscrito, não perca mais tempo e deixe também a sua mensagem de apoio a amigos e familiares. E sem perder tempo, vamos direto para a notícia, onde o cenário artístico dessa vez agora ficou de luto, mais uma vez, após o falecimento de outra estrela que faleceu hoje. É um ator muito conhecido por seus trabalhos e grande talento. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Deadline, ele faleceu na residência onde morava na Califórnia, nos Estados Unidos, devido a um grave problema de saúde. Nascido nos anos 40, ele, que tinha 76 anos, estava travando uma batalha contra um câncer intratável devido a complicações da doença. O ator não conseguiu resistir e acabou falecendo. Ele ainda se tornou famoso por suas atuações na novela Dinastia, da ABC, que atualmente tem sido exibida em uma nova versão, através de um serviço de streaming chamado de Netflix. Na produção americana, o ator, que interpretou um personagem chamado de Dexter, de 1983 a 1989, ele também participou de Almay Schwindre, como jiguete, no filme Bluey. A responsável por divulgar a morte desse ator foi a sua esposa, que escreveu assim, Com o coração pesado, estou compartilhando a notícia do falecimento de meu amado. Passamos 18 anos maravilhosos juntos, com muitos cães que criamos e adotamos. A esposa, que se chama Nader, o descreveu como um homem lindo e fascinante, e com muitos talentos e habilidade. Não foram divulgados detalhes do velório e sepultamento do artista. Uma enorme quantidade de fãs foram às redes sociais para demonstrar a sua tristeza pela partida desse grande ator, que estamos falando aqui, que ele na verdade se chama Mikael Nader. É um ator norte-americano, muito importante, e que também era muito conhecido por seus papéis marcantes. Fãs dizem, vá em paz, disse um com a notícia. Bom, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.